A quinta edição da feira Log Vale, considerada o maior evento de logística e comércio exterior da região metropolitana do Vale, vai reunir quarenta e nove expositores dos setores, além de palestras e debates técnicos. Promovida pela Prefeitura de São José dos Campos, a feira será realizada hoje no Parque Tecnológico, entre oito da manhã e seis da tarde. A Log Vale tem como objetivo debater as tendências e movimentar o setor de logística em toda a região, que possui localização e infraestrutura privilegiadas para as operações. A feira também reúne investidores e empresas, intensificando a geração de novos empregos e aquecendo a economia regional. O público-alvo do evento são executivos de empresas de logística e transporte, despachantes, aduaneiros, estudantes, entre outros interessados.